Eu vou lutar e vencer E eu sou mais que vencedor Eu tenho a certeza, afeta dentro de mim O diabo se levanta pra cair Eu tenho a certeza, afeta dentro de mim O diabo se levanta pra cair Oh, sou vencedor E eu sou mais que vencedor Oh, sou vencedor Oh, sou vencedor E eu sou mais que vencedor Eu vou lutar e vencer Eu quero receber a minha vitória Chega de fracasso, derrotado ao diabo Eu sou vencedor Oh, sou vencedor Oh, sou vencedor Oh, sou vencedor E eu sou mais que vencedor Oh, sou vencedor Oh, sou vencedor E eu sou mais que vencedor Eu tenho a certeza, afeta dentro de mim O diabo se levanta pra cair Eu tenho a certeza, pede a dentro de mim O diabo se levanta pra cair Oh, sou vencedor Oh, e eu sou mais que vencedor Oh, sou vencedor Oh, e eu sou mais que vencedor Oh, e eu sou mais que vencedor